Eu sou cacique calitiano, preciso de um tanto de morar calitiano, meu nome de guerra, um amigo, fui rávano. Para mim tira a saudade. Eu sou cacique calitiano, eu sou cacique calitiano, meu nome de guerra, eu sou cacique calitiano, eu sou cacique calitiano, eu sou cacique calitiano, eu sou cacique calitiano e 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 eu sou cacique calit Saudade